Quero VAR! Quero VAR! O Alê vai te ensinar! É! Quero VAR! O Alê vai te ensinar como proceder. Você se inscreve no canal, você dá o like, você... Coisa aí, assineta, compartilha e faz uns bagulho pro canal sobreviver. Essa que é a grande realidade, você que é amigo do... Do que, diretor? É amigo da vida louca e é inimigo do limite. Então, solta a batida. DJ! O amigão chegou! Alê, my friend! Isso aí que eu sempre sonhei em ter uma bancada com você. Esse é o fim do negócio. Pertinho do gramado, onde agora chega o Sampaoli, está ele. Mamãe! Seja o que Deus quiser, mais uma vez. Que é isso. Que Deus nos ajude, porque além de tudo, é noite de bruxas. Sim. Falando. Olha, foi a própria... Peraí, calma, fera! Você não sabe se é com você. Desculpa, perdão. É com você mesmo. Boa noite, Alê Oliveira. Olha, foi uma das piores apresentações que eu já vi de um colega de trabalho, que não tem no mundo uma pior que ela. O grupo está unido. Mas é merecida. Vai ter programa ou não? Tudo bem, Alê? Bom, graças a Deus. É a chamada quinta-feira Alê Oliveira, né? Aquela quinta-feira gorda, né? Mas... Estava no seu stories no final de semana. Mauro Betting já criou a frase há muito tempo. É a vila mais famosa do mundo. Ah, que tem a vila do Chaves, né? Você está indecente nesse posicionamento aí, cara. Em outros ele está decente, né? É para a sua direita. É para a sua direita a câmera. Cadê? A câmera... Ah... É que aqui pega essa latera. E tem um cara em cima de você. Cuidado, hein? Agora só você para olhar para o outro lado também, né? Qual a chance de ter a câmera do outro lado? Parece um dirigível essa... Não parece um pouco? Tem, tem um bacana pendurado. É um Rindenburg. Olha, você toma cuidado aí. Fica de olho. Daqui a pouquinho os times vêm para campo. Professor! Como é que você está? Bom ou não? Deixa eu só cumprimentar. O Roger, você está me atrapalhando, viu, André? Esse aqui é bom. Esse aqui é dos bons. Um abraço. Está atrapalhando o Raça Negra naquele vocalista. Ele está parecido, né? Tá. É o Luiz Carlos, não é? Isso. Pô, sério, irmão. Ale, tudo certo com você, né? Tudo maravilhoso. Aquele colete que é feito sob medida, né? Está muito confortável. Mas já desencostou da parede aí, né? Já estou sentadinho aqui atrás do gol do Douglas. Vai derrubar o muro aí, pô. Vai tomar, não. Ô, ô, ô. Nossa, me deu uma birintite agora. Vai logo, sorta. Sorta essa bola aí. Boa noite, Ale Oliveira. O que eu te consagro, hein, meu garoto? Eu também fiz uma homenagem bonita para você. Bonita, né? É, ficou bem legal. Eu vi, eu vi. Agora, você sabe que eu fico aqui com esse coletinho aqui, cara? Vou falar uma coisa. É um coletinho sexy, né? Pô, Deus é justo, mas esse colete é brincadeira, igual. Isso é o fim do negócio. A gente viu a sua imagem aí, você dando um tchauzinho para a câmera. Estou bonito, não? Essa câmera que fica passeando aí atrás do gol. Olha aí, ó. Do lado da Tainá Espinosa e da Paula Teixeira, nossa produtora. Essas duas grandes figuras. Que azar delas ficarem do seu lado, hein? Pô, grita mais. Você não quer gritar mais? Então, vambora, vai. É o Brasileirão, TNT na transmissão. O jogo já vai começar. O André sempre grita, narrador que irrita. Tem o Babu e a Tainá. Tem clássico A7. Da Monique, eu sou tiete. Fragoso sempre a brilhar. O timão do Bahia. Intermaravilha. Deixa eu te engravidar. Meu amor. Sempre colocar o caralho. É sempre bom colocar. Hoje em dia a gente já não faz muito isso, mas é bom. É verdade. Vai ter programa, não? Eu vou. Sempre com EI eu vou. Chama o tio, o irmão e o avô. Que hoje eu vou ficar no Nupelô. Eu queria que essa parceria fosse eterna. Quem sabe um dia ganhamos essa guerra. Todos os clubes vamos contratar. E o, e o, laia. E o, e o, laia. Larguei. E o, e o, laia. Estava no seu storage no final de semana? Opa, como é que tamo, nego? Tudo bem, querido? Faz tempo que eu não bato nessa tua cara bochechuda aí no futebol, hein? Só nos marcaram um fete vôlei. E aquele golpe de cara que deu no futebol, hein? É o escorpião grávido? Fala pra ele das minhas... Cara, foi um baita golpe mesmo. Hein? Não, assim, o fato dela ter entrado lá na furquilha e tal, ter matado o ponto é cagado. Agora o movimento é de quem conhece. Arr! Ih, caralho! Só love, só love, só love, só love, só love. Não, só tô fazendo uma homenagem. Ah, tá. E acho que o Gabriel é mais o atacante do amor do que o love, pra ser sincero. Você acha? Não, tenho certeza, na verdade. Isso é uma informação, não é opinião, como você falou. É uma informação daquelas, cara. O que esse rapaz fez no Rio de Janeiro que eu não fiz da minha vida. Você... Nunca, nem no meu pensamento. Você tem uma pegada de cupido, não tem? Um pouquinho só, mas abafa o caso, evidente. Não, não tô falando disso, tô falando pras pessoas em geral. Geral. Desca-se de duas caras aqui. As mulheres que o Gabriel pegou, não sei o quê, eu nunca sei se ele tava voltando com a Rafaela, nunca dá. Que horas são? Essa hora terminou? O Léo Dias deu informações sobre o caso semana passada. Enfim, enfim. As mulheres que ele pegou no Rio, eu tomo fora no meu pensamento. Quando eu penso nelas, a mulher fala, tchim, ô, pode sair fora, não sei o quê. Impressionante. Pô, sério, irmão. Matematicamente. Mas esse é pesado, afinal, foi um dos seus melhores. É. Nossa, me deu uma labirintite agora. Ale, vem bola pra área aí, né, Ale? Aí não dá pra experimentar direto, não, né? Cara, eu acho que ele vai fazer o cruzamento de qualquer forma. Eu já tô protegendo aqui a Tainá pra, se a bola vier, eu como um gato. Como que é que você vai fazer? Como um gato. Mas isso é um gato? É o gato morto. Tá mais pra cachorro do que gato, bro. Parece que tá latindo. Esse é o fim do negócio. Ah, eu gosto do Neilton, fraquíssimo de feição. É o meu atacante Tinder, aquele que não tem medo de cara feia. Eu quero saber o seguinte, porque tava ficando mais no banco, no teu caso, mais hora de banco do que o Office Boy. Dá uma clareada, fala assim, caraca, clareou pra nós. Pô, grita mais. Você não quer gritar mais? É, agora tem uma curiosidade. Sua, ô, Luizinho. Temado. Se você já adentrou, já frequentou, já penetrou, já visitou o Buracão. Eu não sei especificamente qual você tá se referindo lá. Esse lá eu acho que eu nunca fui. Não, não. Qual disso que você tá falando? É o que tava no seu stories? Você falou esse lá e olhou pro André, não entendi. Não, é o que tá no seu stories. Mas é o que tava no seu stories no final de semana? É, ele foi no Buracão. Buracão ali no Rio Vermelho, nós estamos falando, pessoal. Lá em Salvador. Bonito. Bela praia. Lindo, lindo. Que praia maravilhosa, cara. Vai ter programa, não? Vou pedir pro EI voltar. Vou pedir para renovar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. É semana cheia. De bola rolando. Torcedor vibrando. O André gritando. É o melhor programa. O peixe tá inteiro. O Bahia quer ganhar. Quer ganhar. Quer ganhar. TNT na veia. Nós somos parceiro. É um amor sincero. Aumento eu espero. Somos pioneiro. Não quero dinheiro. Só quero comentar. 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 Tira, 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 tira. Calma, 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 calma. Meu Deus. Calma, calma. Tava no seu storage no final de semana. E ele. Agora vem. A lenda. O mito. Uma besta. Solta mesmo. Não é enjaulada. Alê, Oliveira. E você sabe que lá tem rango, né? Tem drinks, né? Ah, é? É. Eu dei o... Liberada? Liberada. Tudo na faixa, né? Porque já tá pago. E aí eu dei empolgo. Não todo mundo tá acostumado com drinks. Eu sou mais o isotônico de cevada ali. Entendi. Eu dei uma empolgada. Eu fiquei que nem cobra de laboratório. Curtindo no álcool, viu, André? Vai ter programa, não? É impressionante a velocidade na finta, no drible, do pequenino. Sou teu. Eu não entendi do o quê? Pequenino. Pequenino. Pô, sério, irmão? Eu sou formado em educação física e a gente gosta muito daquela conversa de bestiária, aquela brincadeira, zoação e tal. Nudez, né? Nudez, é. Uma virilha. Uma virilha gravada. Um abdômen, né? Nossa, me deu uma birintite agora. Se você sabe onde joga atualmente o Luiz Picamoles. Não sei. Vamos perguntar pro Martoni. O Martoni é muito bom. Ele é o melhor que tem no negócio. Eu deixo pra ele responder pra vocês. Mas você não acompanhou mais o Picamoles? Não, não. Ele te acompanhou, Picamoles? Não, não. Acho que também não. Não gerou nenhum tipo de interesse. Foi ali e acabou ali. É. Ficou por ali mesmo. Você foi dizer legante agora. Coitado. Pô, grita mais. Você não quer gritar mais? E a minha carreira foi muito baseada como comentarista e como treinador no erro. Por exemplo, quando eu fui convidado pra ser treinador do clube A Hebraica, eu comecei a tentar conciliar o trabalho como comentarista na TV e o de treinador, mas não dava muito certo. Mas conseguimos chegar numa quarta de final que jogou... O time do Hebraica contou um adversário lá que era bem mais forte. Mas aí eu falei, ó, como são dois jogos, o que a gente precisa fazer? A gente pode perder de pouco no primeiro pra gente chegar no segundo jogo e cinco minutos final do segundo jogo a gente reverte. E aí, os caras, fim do jogo, os caras fizeram dois a um. O time olhou pra mim e eu falei, tem que ir. Tamo de boa. Pra que ele tá dois a um pros caras, nos interessa. E cheguei no treinador, já com alguma marra, porque eu era da televisão, né? Eu acho. Parabéns, professor. Belo resultado até terça no jogo de volta. Aí ele falou, jogo de volta, Leila? Você não foi na última reunião da federação, não? Porra que medo. Aí eu tinha que encarar o vestiário. Os caras, professor, deu um banho tático, você é o cara, hein? Aí eu falei, pessoal, tenho duas notícias pra dar pra vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que, pra mim, hoje foi o melhor jogo da hebraica no ano. O outro já foi lá o catar o sabonete. Foi uma festa toda. Professor, mas e a ruim? A ruim foi o último. Aí azedou. Muxa. Minha carreira como treinador. Foi ali que parou. Acabou ali. Aí tu começou a se rezar. Aí nossa, essa junção não deu. Vai ter programa, não? É, vem sim. Ele já tá recuperado. Passou aquele spray para o joelho, para o hálito e também é desodorante. Ele tá pronto pro combate, óbvio. Estava no seu storage no final de semana? Eu marquei e paguei a janta pra nós agora. Vai pagar? Cara, eu vou dar só um vale pra ele, pra ele pegar um rosto ali na portaria. É o vale rosto, tá? Pode ir lá que vai estar garantido. Eu volto com vocês. Eu sou lá já. Pô, sério, irmão. Alê, você podia aproveitar e também fazer um trabalho de aquecimento aí? Pra mim, eu só tenho dois estágios. Não aqueci e já cansei. O Sob está bem aqui do meu lado. Ele vem aqui me bulinar. Que? Que? Nossa, me deu uma abirintite agora. Eu gosto dele. Você sabe que eu gosto. Tem belos olhos, inclusive. Eu sei do potencial de marcação dele. Todo mundo sabe. Torcedor do Inter é o zagueiro vasectomia, né? Corta a bola e evita o chororô. A ideia é fazer um gol, porque quem faz gol beija na noite. E na comemoração, uma pequenina sugestão. Você tem a intenção de ficar nu na comemoração do gol? No artístico, é bom que você diga. Pô, aí é complicado, né? Não, quem beija na noite, quem faz gol beija na noite. Mas quem ganha também beija. O importante é ganhar. Pô, porque zagueiro ali é meio difícil fazer gol, mas às vezes melhora, né? Com gol, às vezes melhora, né? Porra, aí vem bem. Vai dar um vale-rosto pra ele também, não? Não, ele é craque de feição. Diferente do Neilton, ele é craque de feição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no rebote dele hoje à noite. É a melhor coisa que eu posso fazer. Não, então tá, hoje, da última vez você falou, eu te chamei e você não foi. Quero ver hoje, hein? Esse é o fim do negócio. O negócio do óleo, situação é até nevada. Judiou o nosso Nordeste. Há muita gente que fala que é o óleo da peruca do Mauro Pett. Ele passa um creme lá pra dar uma segurada e aí vazou esse... Vai ter programa, não? Pô, grita mais! Você não quer gritar mais? Lua de mel dentro da Vila Belmiro. Tá permitido, olha. Cara, aqui é praia, né? Aqui tem aquele negócio do amor, mas assim, mais salgado. Ah, na praia tem amor? Sim, vai dar uma salgada no badalo. É uma coisa que vale a pena. Repita. Não, não vou falar outro assunto agora. Vamos, por favor. Vai ter programa, não? O problema dessa jogada, viu, Alê? É porque pode atingir o olho do jogador nessa mão aí, né? O terceiro, né? Estava no seu storage no final de semana? É que aqui a torcida tá chamando o Alisson de volante Ralph, né? Ralph? É porque chega atropelando. Bandeira. Ele é muito xarope, cara. Falta da marcada. Falta pro bagulho aí, senão cai todo mundo junto, hein? Alê, ouve o Ricardinho. Me ajuda a te ajudar. Pô, sério, irmão? É. Mas eu também não peço nada, né? Claro. Eu sou um cara muito ético, fico... Fica na sua. Ah, sim. É, a gente era assim, a gente não pedia, a gente mandava. Ó, dá esse jogo aí, senão vai pra puta que eu paria. Mentira. Isso aí é uma mentira que tem no mundo. É... Alê. Olha o cara aqui, ó. O Christopher... Tá bonito o seu papel aqui. Tá, já rasguei tudo, já cagou tudo. Nossa, me deu uma labirintite agora. Faz uma pra nós aí, ó. Vem cá. Você, você, Alê, você é festeiro, mas é daquilo festeiro que dá vexame, então... Eu sempre dou, né? Sempre dá um vexamezinho. Se não for pra fazer vexame, nem sai de casa, né? Se não for pra fazer vexame, nem sai de casa, né? Se não for pra fazer merda, é melhor não sair, né? Já fez alguma vergonha sem festa? Muita vergonha. Porque tem um negócio que chama festa da firma, né? Sim, tem festa da firma. Que eu não sei se você já fez aqui. Não, esse ano eu vou... Olha a cagada que eu fiz aqui. Fui puxar aqui, fiz uma cagada. Puta, que quebrou tudo. Não precisa nem do prato. Põe na mesa a comida. Festa da firma foi feita pra dar merda, né? Sim. Numa última que eu fui, que também a dona encrenca, né? Minha esposa não deixa mais o... Dona encrenca é muito bom. É, participar. Porque tem festa da firma que não pode ir ao... O cônjuge. É, não pode. E aí... Porque foi... É, porque quem organiza o promoter é o capeta, né? É o diabo. É o que quer que dê ruim, né? E aí eu fui numa festa que eu achei que ia ter que nem aqui, né? Ia ter uma comidinha pra dar uma soltada. E aí eu fui meio que em jejum, só tinha bebida. Certo. E aí eu fui, tomei, 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 tomei. Me deixaram em casa. E eu já tava daquele jeito. Me deixaram em casa. Olha o estado da pessoa. E aí a confusão maior foi quando eu tentei cantar a minha própria esposa. Como se... Eu não sabia onde eu tava. Tava ali, a televisão rodando e tudo rodando. Você deu em cima da tua mulher mesmo. Que já seria um crime, né, pô? Graças a Deus. Ela não entendeu assim que eu... Não! O que prova que você tem um tipo específico de mulher, que é a sua. É a sua, tá vendo? É o amor e muito forte. Você tem que entender. É o amor. O Alê, ele tem tão específico tipo de mulher que é só você e é só você mesmo. E esse brinco, olha aí. Olha o nome dela, olha o nome dela, Alê. Quando eu vou te beijar, não me ligue. Dona encrenca é a dona Tereza. Dona Tereza. Pode perdoar. Reflete, reflete. E você é festeira, né? Esse é o fim do negócio. Tá com a testa grande aí. Nada contra. Porra, a testa ali acaba na panturrilha, irmão. Você tá de brincadeira. Você tá de sacanagem, cara. Isso aí pra fazer uma tela aí de cinema. Ele que... Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal, Bá. Foi mal, Bá. Aí depois vai pro UOL TV, sai aquela treta lá e já... Tá bom. Pô, grita mais. Você não quer gritar mais? Não, é que eu não gosto de falar, mas... Mas fala. O jogo tá muito bom com o Santos. Aí o São Paulo, ele fala, vou dar uma equilibrada. Vou botar o Jean Mota. É assim que você interpreta? Não. Não, se me perguntar, vou falar que eu não... É mentira, que eu não falei. Mas é verdade. Estava no seu stories no final de semana? Fala, Ale. Hoje, meu chapa, hoje é Halloween. Ah, então nessa quinta, me chama de Drácula, que hoje eu vou morder o seu pescocinho. Porque eu não sou zumbi. Mas hoje eu vou te comer viva. Então me chama de Halloween. Porque hoje eu vou fazer travessuras na sua portinha. Então vem com um bonde dos maiores monstros da televisão brasileira. Com Alexandre Pretzel, Everaldo Marques, Eduardo de Velezes, Homem Babuílo. Eu e ele, a Zaya. Acabou, acabou, acabou. Não, não, não. Podemos ir embora ou não? Não, não, não. Provavelmente vocês irão. O YouTube acaba de ser doado. Provavelmente vocês irão. Pô, sério, irmão. Tá vendo? Imagino que seja isso. Eu, como sou um YouTuber muito preparado, o que eu faço? Eu não leio as perguntas antes. Então, veio essa do Pedro Rocha aí, a primeira vez, do amigão. Como é que foi? A primeira vez? Você tinha quantos anos quando você narrou? A primeira vez, claro que é trabalhando. Viva até. Não é? Não, não, não. Não teria sentido outro tipo de entendimento dessa pergunta. Não tem esse tipo de curiosidade do coisa. Não é verdade? Nossa, me deu uma abirintite agora. Começou o final de semana. Vamos zoar onde hoje, Aria? Tem gravação hoje, daqui a pouco. É, tem também. Não, tem gravação amanhã. Como? Vamos na casa das primas? Olha, rapaz. E pega fogo, cabaré. Tchau, vamos embora antes que ele complique mais. Esse é o encerramento do VAR. Normalmente, se você fala um fim, deende, que é deende para quem não domina o idioma, é o fim, no caso do idioma inglês. Ou, Zé Fini, acabou. Mas a gente sempre tem que fazer o quê, diretor? Eu não sei que agora está faltando um pouco as palavras, mas tem que agradecer demais o carinho de você, o teu like, a tua inscrição, a tua consagração, o teu compartilhamento e a tua amizade, né, diretor? Que é o mais importante. Deixa eu te falar uma coisa, ô, diretor. Mais importante do que o negócio da internet é a amizade que mora aqui, ó. Peraí. No fundo do mamilo esquerdo. Você é o nosso parceiro de toda a vida e de toda a internet também. Então, muito obrigado para você que consagrou o VAR número 29. Vai ter muito... Não, vai não, né? Vai ter muito mais! Tamo junto!